O Enem é porta de entrada para diversas universidades e usado como critério de seleção para bolsas de estudo do ProUni, o Programa Universidade para Todos e do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Para ajudar os alunos nos últimos dias de preparação para o exame, muitas escolas investem em aulões de dicas, revisões e simulados. Aqui neste cinema em Brasília, os estudantes tiveram uma manhã diferente. Filme e pipoca se misturaram com o conteúdo de revisão no aulão preparatório para o Enem. Mais de 400 alunos de escolas particulares e públicas participaram do evento, todo mundo querendo revisar o conteúdo para não esquecer nada na hora da prova. A descontração foi a ferramenta escolhida pelos professores para ajudar os candidatos a relaxar nessa reta final, mas sem perder o foco dos conteúdos. Para dar esse caráter também mais lúdico para o evento, embora o evento seja um evento que tenha a finalidade de fazer uma última revisão, pegando alguns pontos de todas as áreas que são importantes para o Enem, que caem no Enem com certa frequência. O Lucas é aluno de escola pública e sonha em cursar engenharia mecânica. É a terceira vez que ele vai fazer a prova. Às vésperas do exame, ele acredita que é hora de diminuir o ritmo. Essa reta final agora eu preferi descansar mais, comer bem, descansar bastante para fazer bem na prova. E o aulão foi mais para relembrar de algumas coisas, relaxar um pouco também. O Thiago veio com o irmão. Os dois também pretendem fazer a prova e aprovaram a aula inusitada. Acaba ajudando, porque a gente lembra mais desses momentos específicos. Pô, meu professor está lá vestido de Batman. Pô, isso é massa, porque entra na cabeça. E eu fico lembrando dele lá de Batman e falando as paradas. Então eu acho bem legal.